Ei, minha comadzinha, me arrume 50 reais aí, até mais tarde, ligeirinho, por favor. Eu não tenho não, meu compadre. Tem, minha comadre, você sempre tem alguma coisinha, vai? Tenho nada, rapaz, não tô assim que eu não tenho é porque eu não tenho. Quarenta? Não tenho. Trinta? Não tenho nem cinco, piorou nada. Amigo, trabi aquela gravatinha tua mentirosa, pra eu poder tomar um dinheiro emprestado ali. Gravatinha mentirosa? Não, já tô com ela no ponto aqui. Tô indo, daqui dez minutinhos tô chegando aí. Olha aqui, é o seguinte. O dinheiro que ela tem lá é quarenta reais, que eu sei. Ela vendeu uma pica de banana, um caixa de banana. E eu quero que essa bichinha bem aqui, me ajude a tomar esse dinheiro emprestado que eu tô precisando, viu? Se detender dela aqui, ela sabe e tem mais certeza do que você, se ela tem ou não. Ei, ela guarda bem aqui o dinheirinho, assim, ela bota bem assim, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Chega, chega. Minha comade, trouxe pra lhe apresentar aqui a gravata, que sabe de tudo, minha comade. Que conversa é essa, minha comade? Tu lhe dizendo, você faz uma pergunta, ela responde. Eu não acredito nessas coisas aí não, minha comade. Conversa, minha comade. Nem adianta trazer pra mim. Quer saber bem aqui? Olha. Ela sabe até quanto é que você tem aí, o dinheiro que você tem. Eu tenho dinheiro não, minha comade. Gravata, ela tem dinheiro. Olha aí, ó. Levantou, porque tem dinheiro, minha comade. Quando não levanta, é porque se não tivesse levantado, é porque você não tinha. Ela já tá dizendo. Você tem dinheiro ou não tem, minha comade? Tem, tem. Tem, papai. Tem. Quanto? 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 Cada vez que ela levantar vai ser 10 real. Olha. 1, 2, 20 reais. 20 reais, minha comade. 30 reais. 40 reais, minha comade. 40 reais. 40 reais. 40 é mesmo. 40, minha comade. Deixa eu ver, deixa eu ver, minha comade. 40. Não. Meu comade, eu vou perguntar e ela responde. Responde, mas é 10 real. Cada pergunta, minha comade. Eu vou fazer uma, comade. Pode ir. Mas, peraí. Peraí. Agora tem que pagar. Agora olha. Quanto é uma pergunta? 10 real, minha comadinha. 10 real, 10 real. Gravata, eu vou ficar rica, eu vou. Eita, minha comade. Você vai ficar rica. O que é 40 real para quem vai ficar rico, menino? Vem, meu comade. Maravilha. Gravata. Para aí, para aí, para aí. Dinheiro logo. Depois é que negócio de gravata, rapaz. Eu vou ficar... Gravata, eu vou embora daqui, vou. É, minha comade. Hoje como é que eu vou ficar rica aqui, comadinha? Entra aqui para a panela. Não tem nem serviço. Aqui para a panela, que a gravata está dizendo. Não vai sair daqui, não, minha comade. Nem vende. Pô, gente. Fala outra pergunta, minha comade. Mais uma, tem gente mais uma perguntinha, minha comade. Vai, 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 vai. Gravata, eu vou ficar rica. É vendendo castanha, é? Pegando nos pés alheio. Eita, minha comade. Pode caçar saco para encher de castanha, menino. Meu comade do céu. É, minha comade. Tem uma pergunta aí. Eu estava até assim, porque... Como é que eu vou ficar rica se não tem serviço para ir pegando castanha? Nos cachoeira ali. Estou lhe dizendo, minha comade. Estou lhe dizendo. Eu vou comprar um protetor só lá, comadinha. Não, mas você vai comprar outro dia. Não é com estilas aí, não. Esse dia eu tenho certeza que você tem uma pergunta. Aquela pergunta, minha comade, que não podia deixar de perguntar. Tem, não tem? Tem, pai. Não dá aí o dinheiro? É já, gente. Que negocinho é já, minha comade? Minha comade? Minha comade, eu vou... Olha! Minha comade, a pessoa tem que ser assim, ó. Ô, rico milionário, ô pobre logo. Eu vou casar, avô, gravata. Eita, minha comade. Minha comade, talvez ela não entendeu. Faça a pergunta ali, direito. Eu vou casar, avô. Aí, ó. Está vindo? Eita, minha comade. Meu pato está achando que eu vou casar com o rico. Porque você só tem preguiça. Aqui não tem serviço. Como é que a gente é rica pegando castanha? Minha comade. Vou fazer outra pergunta, compadre. Outra pergunta? Hum. Cadê o dinheiro? Oxe, depois eu pago. Hum? Vai? Gravata. Ela tem dinheiro, tem gravata? Bora e bora. O que nós queríamos, nós já conseguimos. Foi o dinheiro dela.